E a polícia continua em busca dos homens que assaltaram uma casa hoje em Arasatuba. Os bandidos levaram dois carros e ainda atropelaram uma mulher durante a fuga. Os bandidos invadiram esta casa no bairro Vila Estádio, na zona sul de Arasatuba. De acordo com a polícia militar, eles chegaram no local ainda de madrugada e esperaram as vítimas acordar. Três pessoas ficaram reféns dos assaltantes. Eles levaram vários objetos e dois carros da família. A perícia esteve no local e nenhum morador ficou ferido. Durante a fuga, os assaltantes atropelaram uma mulher que passava de moto neste cruzamento do bairro Icaraí. A polícia suspeita que quatro homens estejam envolvidos no assalto.